Então agora a gente vai construir aqui o nosso primeiro pseudocódigo, ou Portugal, ou algoritmo, tá? A gente vai começar aqui com uma coisinha bem simples, pra gente entender o processo. Não vou apresentar nada de complicado aqui nessa primeira aula do Portugal com o Visual G. E a gente vai aprender assim a coisa mais simples, mais simples, que é uma condição de notas aprovado ou reprovado. É a coisa mais simples quando a gente chega no momento de estudar Portugal, escrever algoritmos aí com o nosso chamado Portugal, que a gente representa ali o nosso bloco de algoritmos, ou então escreve uma tarefa, tá? É mais perto da língua portuguesa que a gente fala, já amadurecendo a nossa mentalidade para a linguagem de programação, que quando a gente for colocar a mão realmente em uma linguagem de programação, a gente já tem a nossa mentalidade de programador formado. Então assim, nas aulas anteriores, se você não viu essa aula, tá tudo dentro do meu curso de formação JavaWeb. Nas aulas anteriores a gente viu sobre o Visual G, eu apresentei todo o sistema, e agora a gente vai fazer aqui o nosso primeiro algoritmo escrito em Portugal, tá? Então a primeira coisa, a gente já tinha visto que a seção de variáveis, onde a gente vai colocar nossas variáveis, as variáveis carregam valores para a gente. Então eu vou colocar aqui, média final, tá? Tem aqui a média final. Variáveis, variáveis normalmente a gente, para separar as palavras, para não ficar tudo junto, normalmente a gente coloca às vezes um underline para separar. Sempre em minúsculo, já vão acostumando que é sempre em minúsculo, e depois quando você separa uma palavra, você pode colocar aqui, média final, ou então dessa forma aqui, média, aí quando começa a outra palavra final, que fica mais fácil de ler. Não pode ter espaço, até porque as variáveis, elas não podem ter espaço entre elas, senão não funciona. O computador, a linguagem de programação, as variáveis não podem ter espaço, tá bom? Então, no caso, vamos colocar essa nomenclatura já dessa forma aqui. Dessa forma, ou com underline aqui, daí começa com f minúsculo também, é válido também. O que eu mais uso é assim, iniciar a convenção já de uma linguagem de programação, que é a convenção. Convenção, quando se fala já o padrão da programação, as variáveis sempre começam em minúsculo, aí depois a palavra daí, a próxima palavra, a gente coloca em maiúsculo, tá? Muita gente vai escrever assim também, também é válido, mas assim no caso seria identificação de objeto, quando a gente começar a falar de objeto, objeto mais lá na frente, na parte do Java ainda, mas variáveis, já que é uma variável, começa em minúsculo e pode juntar as palavras, no caso se fosse assim, média, final, do aluno, a gente retira fora a palavra do e coloca só aluno, média, final, aluno. Então aqui a gente vai definir essa variável, dois pontinhos daí, para a gente definir, vamos colocar inteiro, vai ser uma nota com valor inteiro. E aqui a gente vai atribuir, no início do nosso bloco, do Portugal, aqui do pseudocódigo, a gente vai definir que a nota, a nota aqui, nesse momento tem um valor, então símbolo de atribuição que é menor, aí o if, o valor dela inicialmente aqui é 70. E daí a gente vai começar a escrever as condições, a gente tinha visto lá na parte de lógica de programação, nos módulos anteriores, todas as partes de condições, validações, agora a gente vai iniciar mais basicamente com o C, C não. C, verdadeiro, vai escrever que o aluno é aprovado, C, a nota é maior ou igual a 70, então o aluno é aprovado, se não, é reprovado. Então vamos lá, então C, as palavras reservadas, o Visual G, ele escreve em azul, que ele identifica que são palavras que ele vai usar para interpretar aqui o nosso Portugal e transformar em um programa por trás, para ele poder executar esse nosso bloco de algoritmo. algoritmo, então vamos lá, C, as condições sempre ficam entre parênteses, aí C, a minha nota for maior, lembra o símbolo de maior, maior ou igual a 70, aí você vai dizer, então, então faça algo, no caso aqui a gente escreve na linha de baixo, respeita a linha de cima com a linha de baixo, a linha do C é o pai, a linha do filho, escreva, escreva, daí vamos colocar o valor, o valor sempre fica daí entre parênteses, é um texto, um texto sempre fica entre aspas, vamos colocar aqui, aluno foi aprovado, certo? Tem essa opção aqui, ó, do run, rodar algoritmo, você pode clicar nele ou dar um F9 também, dar um F9 no teclado ou você clica aqui, quando você clica, tá? A condição, vamos ver... Aqui quando ele aparece dessa forma, ó, ah, eu escrevi errado aqui, tá gente, ó, quando, ó, pode ver que ele mostrou aqui em vermelho, ó, ele mostrou em vermelho, isso é um erro já, o que eu escrevi de errado, ó, rodar, ó, ele apontou aqui para a linha de nota, ó, a variável nota não foi encontrada, não foi encontrada, né, porque não existe a variável nota, é essa variável aqui, ó, acabei me confundindo aqui, né, então, assim, a média final, média final. Então, se a gente errar, ele vai alertar para a gente, ó, rodou, aparece esse console, ó, aluno foi aprovado, aluno foi aprovado, ele escreveu aqui, ó, aluno foi aprovado. Vamos simular aqui um erro, já, mais um erro também, para vocês já irem, é... desenvolvendo a habilidade de correção, não ficar assustado com erros que pulam, tá, vocês vão ter calma e corrigir o erro, tá, isso é normal na programação, a gente está corrigindo o erro a qualquer momento. Então, a gente tem que fechar, pode ver que você que tentar clicar aqui, ó, não acontece nada, então, ele vai estar com esse console aqui aberto, ó, você tem que fechar ele, daí ele habilita daí para você mexer de novo no algoritmo. Então, vamos errar aqui, ó, vamos errar na variável, ó, colocar um D aqui no final, pronto. Vamos tentar executar, dá um F9 no teclado, ou clica aqui no run, run rodar o algoritmo. Ó, diz que essa variável aqui, ó, não existe, tá, pode ver que eu coloquei um D no final. Aí ele vai dar mais uma mensagem para a gente, ó lá, ele marcou a linha em vermelho, quer dizer que nessa linha aqui tem um erro. É claro que a gente sabe qual que é o erro, né, eu coloquei um D aqui no final, antes eu tinha confundido o nome da variável, coloquei uma variável que não existia, e ele também deu um erro para a gente. Então, quando acontecer algum erro, ele vai mostrar para você, ele vai marcar a linha em vermelho, vamos colocar aqui de novo, ó, ele vai marcar a linha em vermelho, você pode dar, sei lá, dar um Continuar, dar um Termina aqui, ó, Termina, tá, e ele vai marcar aqui para a gente, ó, de novo, aí termina, ok, agora ele não marcou em vermelho. Vamos ver se a gente consegue simular de novo aqui, mudou o algoritmo, não marcou em vermelho, mas se ele não marcar em vermelho, tá, e você leia com calma aqui também a mensagem que ele vai dar, ó, essa variável está dizendo aqui, ó, que não foi encontrada, tá, aí você só vem aqui e você vê, confere a variável se está escrita certo, para o teu algoritmo rodar certinho. F9, ó lá, aluno foi aprovado, tá. Se eu colocar, vamos fechar aqui o console, se eu colocar aqui menor do que 70, vamos colocar aqui, ó, 69, não é F9. Ó, o que acontece, por que ele vai gerar esse erro aqui para a gente, ó, esperava encontrar um fim C, né, o que acontece, para todo C tem que ter um finalizador desse algoritmo, C, ele tem que ter um finalizador, dizer que é o fim do C, então eu tenho que colocar aqui, ó, fim, fim C, tá vendo, agora a gente pode dar um F9, ó, ele não mostrou nada, por que ele não mostrou nada aqui para a gente? É claro que agora ele não vai mostrar que o aluno foi aprovado, porque ele não entrou nessa condição, essa condição aqui não é verdadeira, não é maior ou igual a 70. Então ele passou por fora, ele não entrou aqui nessa condição, não é verdadeira essa expressão, então ele não vai escrever que o aluno foi aprovado. Então, a gente tem que ter a segunda expressão para dizer que está reprovado, então, seguindo a linha, a linha aqui do C, a gente vai ter a negação dele, que é o senão, senão, vou dar um enter aqui, dar um tab, senão, a gente vai aqui, escreva, abre a parêntese dentro, coloca aspas, vamos colocar aqui, aluno foi reprovado, aluno foi reprovado, dá um F9 aqui agora, ó lá, aluno foi reprovado, tá vendo, o aluno foi reprovado. Se eu colocar, vou fechar aqui o console, se eu colocar, voltar e colocar 70, dá um F9, ó lá, aluno foi aprovado. E daí, para qualquer número, né, com 90, ó, aluno foi aprovado. Certo? Então, vamos colocar aqui 10, por exemplo, 10, também vai ser, ó, reprovado. Então, ele só vai satisfazer essa condição do aluno aprovado, se realmente essa expressão for verdadeira, se a nota for maior ou igual a 70. Daí, ele vai ser aprovado. Caso contrário, senão, senão, ele vai escrever que o aluno foi reprovado. Então, aprovado, precisa satisfazer a condição, então, C, C, média final maior ou igual a 70, então, escreva para mim que o aluno está aprovado. Senão, senão, caso contrário, escreva que foi reprovado. E o fim, sempre tem o fim C, que é o fim dessas condições. Então, assim, muito basiquinho, a coisinha mais simples que existe na programação, escrevendo aqui em Portugal, já para a gente ir já amadurecendo, aquecendo o nosso cérebro, e daí agora a gente vai começar a colocar um pouquinho mais de complexidade aqui dentro do nosso algoritmo. A gente vai avançando, vamos avançando, avançando, tá? Vamos deixando mais complexo e assim vai, tá?